Me achou bem interessante Quando eu vi um X na minha dedeira O pescoço é ignorante Junto com a cintura faz o papo perfeito Hoje eu inspiro a mãe Corpo só com a mãe E olha que eu nem sei lhe a razão O sonho dela é ser amante Do homem e passar mil de meca preto É foto com fruso de luneta Aquele que eu guardo só pras tretas Cério eu vou tentar, tem vários pitbull por mim O pedido de tri te apresenta a tropa do X Cério eu vou tentar, tem vários pitbull por mim O pedido de tri te apresenta a tropa do X Te apresenta a tropa do X Me achou bem interessante Quando eu vi um X na minha dedeira O pescoço é ignorante Junto com a cintura faz o papo perfeito Hoje eu inspiro a mãe Corpo só com a mãe E olha que eu nem sei lhe a razão O sonho dela é ser amante Do homem e passar mil de meca preto É foto com fruso de luneta Aquele que eu guardo só pras tretas Cério eu vou tentar, tem vários pitbull por mim O pedido de tri te apresenta a tropa do X Cério eu vou tentar, tem vários pitbull por mim O pedido de tri te apresenta a tropa do X Te apresenta a tropa do X Ó, ele matiz, muita menina se menor Respeita o menor a ele, caralho, respeita a ele Diretamente, restante love fuck Restante love fuck Tchau Tchau